Por ocasião das festas do município do Maio, a localidade de Figueira Seca ganhou uma praça e Cascabulho e Baixona, na Vila da Calheta, receberam ruas requalificadas. Projetos desenvolvidos no âmbito do Prá, com a parceria da Câmara Municipal e da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e Maio. Foi há precisamente cerca de dois anos e meio que a primeira obra no âmbito do Prá era inaugurada em Cabo Verde e, coincidentemente, foi na Ilha do Maio e na localidade de Figueira. Ora, volvidos dois anos, a Ministra das Infraestruturas volta para mais uma inauguração na mesma localidade. Desta feita em Figueira Seca e trata-se de uma praça. É verdade, há dois anos iniciamos as inaugurações. A primeira inauguração do programa Prá foi feita na localidade de Figueira Horta e foi precisamente há dois anos em que demos a conhecer o programa e, dali para a frente, fomos avançando tanto no Maio como nas outras ilhas. Já estamos em todas as ilhas e praticamente em todos os municípios. A população escolheu o Fábio para os representar. O adolescente agradeceu pela infraestrutura a hora inaugurada e aproveitou para fazer dois pedidos. O presidente da Câmara Municipal do Maio reconheceu a legitimidade dos pedidos e reagiu da seguinte forma. É claro que é uma reivindicação legítima. A iluminação é mais fácil, mas em relação à construção do centro juvenil ou centro de Figueiras, até porque temos um centro na zona de Figueiras, em Figueira Horta. Portanto, há povoados que ainda não têm o centro, mas nós vamos continuar a fazer a intervenção em vários setores de desenvolvimento. As inaugurações continuaram e as próximas paragens foram Cascabulho e Baixona, na Calheta. Nesta primeira, o arruamento já está concluído e, em fase de conclusão, estão as obras da Praça de Cascabulho. Aqui também uma moradora expressou, em nome da população, o agradecimento pela obra feita. Flávia também, mas vale tarde do que nunca. Por isso que não recebemos de braços abertos. E nós não ganhamos, Cascabulho ganha bastante, porque tem emprego para tudo ali, a população da Calheta aguardava com ansiedade a chegada da comitiva, mas, no momento da entrevista, ninguém quis prestar declarações à imprensa. Ficam então inauguradas essas três obras por ocasião das festas do município do Maio. Miguel Rosa prometeu para breve a inauguração das obras da Praça de Cascabulho, que, segundo o Autarca, estão em fase de conclusão. Obrigado.